Boas, malta! Bem-vindos a mais um vídeo, ao primeiro vídeo onde eu vou anunciar o carro que comprei para o nosso canal. Vocês já viram no título que eu vou falar disso e é disso que eu vou falar. Entretanto, está a chover e eu estou a apanhar uma molhazinha, mas faz parte. Primeiro que tudo, antes de vos mostrar o carro, eu quero agradecer ao pessoal da plataforma Patreon e Paypal os donativos e incentivos que fez para eu conseguir realizar este projeto. Não foram muitos, não posso dizer que agora comprei o carro, epá, não. Mas ajudou, ajudou e acima de tudo motivou de eu ver que há meia dúzia de pessoas que efetivamente querem que eu compre um carro faça uma ou outra modificação, filme, faça reviews com ele, reactions, pá, vlogs, provas, o que é que seja de eu trazer um carro novo para o canal. A vocês que apoiaram, muito, muito obrigado, mas mesmo a sério, obrigado mesmo. E a vocês que assistem o meu YouTube, pá, um igual obrigado. Sem vocês a assistir eu não conseguia fazer este tipo de vídeos nem ter este conteúdo. Agora, que carro é que eu comprei para o nosso canal? Vocês tinham visto que eu falei que queria um carro da era antiga, o género G40, o Turbo R, no 5 Turbo. Esses carros estão muito valorizados agora, estão muito caros e eu não consegui arranjar. Arranjei um carro que na minha opinião está um pouco esquecido, é um carro, é um canhão, na minha opinião é um canhão, mas digamos, não é estar esquecido, está pouco falado, hoje em dia o pessoal não fala muito deste carro. Vocês se calhar estavam à espera de eu arranjar um Cup, ou um XSI, ou um GTI, ou um VTI, mas eu quis fugir à minha zona de conforto, quis trazer uma coisa diferente e lá está. Quero voltar a lembrar ao pessoal que este carro é canhão e que dá para fazer disto um excelente, um excelente carro. Sem mais demoras. Qual é o carro que eu comprei? Vamos lá, vamos lá. Em 3, 2, 1... Tcharam! É um Fiat.GT, ou como lá fora dizem, Fiat.GT Turbo, aqui é que o pessoal usa muito o termo GT, lá fora usa-se muito o termo GT Turbo, aqui está ele, a sigla GT, cá atrás também a sigla GT. Malta, digam-me aí nos comentários o que estavam à espera de ser este carro, se não estavam à espera. Este carro foi um carro que não estava à venda na net, não estava à venda em um lado nenhum. Foi um subscritor que mandou uma mensagem e disse, olha, eu tenho este carro, não está à venda, eu faço de um preço porreiro, não foi dado, claro, isto não é carro de 500 euros, nem de 300 euros, como eu estava a pensar comprar, era um carro para esses valores, 500, 600, 300, 400, por aí uma coisa barata, low cost, mas resolvi dar um bocadinho mais e trazer um carro um bocadinho melhor e, pá, ser uma coisa diferente, fugir à minha zona de conforto. Ora, este carro, o que é que eu estou a pensar fazer nele? Para já, quero agradecer já alguns apoios que eu estou a ter. Vocês estão só a ver o carro agora, mas eu já falei com uma alta amiga, uma alta que eu fui cliente e sou cliente há muitos anos e que eles agora veem que eu estou a ter este projeto e estão a querer colaborar. Uma alta é essa, por exemplo, a MS Performance. Diz que oferece uma suspensão completa, mola e suspensão, impecável, até em pneus. Viu, o estado que eu tenho estes pneus, estão todos resseguidos, todos velhos. Diz que nos oferece 4 pneus para o nosso carro. A pintura, pá, está cheia de mocinhas. Não sei se vocês conseguem ver por causa dos reflexos e da chuva. E mesmo aqui os frizes estão um bocadinho descolados. A Ambrocar ofereceu-nos uma pintura completa de carroceria e jantes. Ou seja, já estou a recolher aqui alguns apoios. Também entrei em contato com a Texolio. Eles, em princípio, em princípio conseguem nos fornecer todos os óleos e filtros para fazer as revisões e pôr o motor a respirar bem. Revisões essas, camão de obra e alguma parte da montagem e desmontagem, pá, eu não sei onde é que vou fazer, mas tanto o Yuri Velez, como o Pedro LSI, como o Kissifur, como a RPM, Motorsport, que é o Kissifur, como a Checkabout, todos eles já se disponibilizaram a dar uma ajuda nesse campo. O Kissifur, então, e a Checkabout, disseram os dois a mesma coisa. Atrás do carro a gente mete torneira, chipa, dá já potência nessa coisa e se fica já cagalou-me. Mas não, ainda não será para já. Vou ver o que é que vou fazer ainda. Estou a recolher ainda os apoios todos. O material que eu tenho lá em casa de unboxings e que ainda irão sair unboxings desse material, que há algum dos materiais que eu já filmei e os vídeos estão agendados para sair. O material esse vocês vão conhecer logo. será aplicado aqui. Aonde ainda não sei. Vou ver como é que corre. Vou ver as coisas da melhor maneira. Mas será tudo aplicado aqui. O carro já tem instalada uma dump valve, claro. Já tem a película homologada no livrete. Mas eu depois vou fazer uma review dele assim, meio afanado. Uma review simples, uma review rápida. Dele assim, meio afanado. E quando estiver arranjadinho, voltamos à carga e voltamos a fazer uma outra review dele todo preparado. De lembrar também que eu, sempre que tiver tempo e consiga acompanhar o carro nessas oficinas, vou acompanhar o carro e tentar filmar o máximo possível. Quando não conseguir, vou pedir a essas oficinas que filmem e me mandem para eu, quando for fazendo updates, vos indo dizer, mostrando e dizendo o que é que está a ser feito, por quem e onde maneira a ser feita toda essa publicidade. Na descrição vou deixar o link dessas empresas todas para vocês verem, mandar e-mails, agradecerem. Se precisarem de pneus ou algum dos serviços destes apoiantes, façam questão de lá ir. Se eles apoiam estas causas, estes temas, vocês também, se puderem, passem por lá, vejam preços, peçam orçamentos. Quem sabe não vos agrada coisas que eles vendem e eles têm coisas muito, muito boas. Tá malta, foi um vídeo só a mostrar-vos qual vai ser o nosso próximo carro. Agora espero nos comentários o que é que vocês acham, ideias, deem-me ideias. Eu vou tentar manter a estética original, jogar com o motor não muito potente, manter a fiabilidade. Para podermos fazer um leque vasto de coisas com ele, pá, não ter muita potência, porque já sabe, muita potência. Menos durabilidade, menos potência, mais durabilidade e fazemos mais coisas com o carro. Tá malta, fiquem bem. Fica a guardar os vossos comentários. Um grande abraço e GÁS!